Pois é, a gente agora está facilitando mais um pouquinho a vida das consumidoras, né? Porque às vezes as mulheres não conseguem aplicar o delineador direito, então assim, a gente tem o delineador líquido, tem a caneta delineadora e agora a gente está lançando o delineador em gel, que ficou super prático e fácil das pessoas aplicarem. Vamos mostrar como é que funciona? Então são quatro cores, a gente está lançando ele na cor prata, azul, preto e dourado. E agora para o inverno, dourado e prata vai se usar muito, muito mesmo. Então o delineador da gente já vem com o delineador aqui e ele já vem com o aplicador, o que facilita mais, a gente não precisa ter um outro pincelzinho. Eu vou fazer em Monique um olho mais puxadinho, tipo um gatinho. Não é todo olho que a gente pode fazer isso, gente. Quem tem o olho mais arredondado que nem o meu, esse gatinho não fica bacana. Coloca um pouquinho no pincel e vem puxando aqui, ó. Por esse delineador sem gel, a gente pode puxar o olho e riscar, que ele não vai ficar todo torto. Coloca o mais pertinho da raiz dos cílios o possível. Vem afinando pra dentro. Então, ó, pra fazer o puxadinho, a gente vem aqui de fora e faz essa subidinha. Tem que cuidar pra esse puxadinho gatinho, gente, sempre ficar pra cima. Se a gente deixar ele caído, a gente deixa o olho com aspecto de caída e a gente fica com aquela carinha de triste. Então, ó, vai subindo aqui em direção ao côncavo. Sempre deixa mais grosso do lado externo, no cantinho externo e vem puxando esse delineador pra dentro. Lembrando, gente, se vocês tiverem o olho redondo, não façam que vocês vão ficar parecendo uma letra A o olho de vocês. Porque fica aqui o olho muito redondo e quando abre fica só uma perninha. Pode abrir, Manu? O cuidado que a gente tem que ter também é com o traço, gente. Se vocês tiverem usando uma sombra muito escura, muito colorida, evita de passar um delineador colorido com um traço muito grosso. A gente deixa o tracinho dele mais discreto. Como o Monique tá sem sombra nenhuma, eu posso deixar o traço mais largo. O que eu vou realçar mesmo é o delineador. Se a gente quiser sair de casa de manhã só com a boca bem bonitona e um traço de delineador, a gente já fica super charmosa. E quem tem um olho pequenininho também, evita de usar muito delineador grosso, porque senão vai diminuir mais ainda o olho de vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês um outro traço que é super fácil de fazer, que é o traço no olho mesmo. Esse aqui dá pra qualquer tipo de olho. Vou usar o delineador preto, porque Poliana, como ela já tá com a sombra, a gente usa um delineador daí agora sem cor. Vou começar aqui, ó, bem no finzinho do olho, e venho puxando com traços bem levezinhos, ó. Não vai um puxão de uma vez só, não. Vem devagarinho puxando pra dentro. E também deixa sempre mais fininho no cantinho interno. Esse aqui não tá subindo do efeito gatinho, ó. Ele tá só bem rente aos cílios. E um detalhe legal pra fazer com delineador ou dourado ou prateado, é isso aqui, ó, um pontinho de luz que a gente faz. É um Vzinho no canto interno do olho. Ele ilumina mais o olhar. Agora isso aqui é legal sempre pra ser usado à noite, viu, gente? Isso aí de manhã cedo de casa. Esse pontinho de luz não fica legal, não. Ele dá uma iluminada e abre mais o olho. Então, ó, batom vermelho sempre é legal a gente passar com o lábio natural, gente. Não é legal abrir a boca bem grande, porque senão depois a gente fica com o lábio todo borrado. E vocês vão ver a diferença. Esse vermelho aqui, ele fica um vermelho diferente em cada pele. Poliana, como ela é morena, vocês vão ver que o vermelho dela não vai ser igual ao meu. Outra dica legal desse batom é se vocês forem pra um jantar, vocês podem tomar à vontade, água, vinho, o pró-seco, que ele não vai deixar o copo todo sujo, borrado e feio. E nem o batom de vocês vai sair pra ficar só aquele risquinho em volta, gente. Ele fixa mesmo. Bem, gente, é isso. Espero que vocês tenham aproveitado, curtido bem as dicas. Aproveitem muito. Delineador é teste, treino. Não adianta vocês tentarem uma vez e falar Ai, Adriana, não consegui, deu errado. Gente, vocês vão ter que treinar e treinar. Pega demaquilante, algodão, um espelho e passa uma tarde inteira. Coloca o delineador e tira, coloca. Vocês vão ter que praticar. Lembra que um olho tem que ficar sempre igual ao outro, tá? Não vamos deixar diferente. Eu espero vocês aqui no nosso espaço, que a gente tá tendo os cursos todos os dias. E você é minha convidada, Luísa. 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 Tchau.